Esta posição da barreira do Santos Jean, Eduardo Marques, Marcos Assunção é homem base da barreira, acertando o posicionamento com o Zete na bola, Marcelinho! Goooool! Marcelinho é do São Paulo! Goooool! Vai comemorar junto a torcida que faz a festa no Pacaembu! Que cobrança sensacional de Marcelinho mais uma vez para você! No ângulo, Zete ficou parado, nada pode fazer o sorriso do Marcelinho que aos 27 minutos o primeiro tempo faz!